E fala galera, estou com mais um vídeo, e bom galera, hoje estou aqui para estar jogando o Minecraft, de novo, enquanto que eu desistalei o Mobizen, e instalei galera de novo, para gravar vídeo para vocês, e hoje eu vou estar mostrando um bug, um bug, um bug, um bug que eu fiz aqui, no Minecraft, mas é um bug, esse bug, é esse bug aqui, é que estão presentando, Pedro, que bug? E vamos ver, ah, sai aquele negócio, galera, saiu, mas eu vou encontrar, no próximo vídeo, como é que se está, que estranho, o botão de andar está muito grande, eu vou, eu vou deixar mais pequenininho, E agora está, mas, não, 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 não Eu vou chamar algum dia. Agora eu vou chamar uma piscina, mas agora eu vou chamar uma piscina, eu vou chamar uma piscina e agora eu vou chamar uma piscina. E aí, como eu disse, eu fiquei triste de uma coisa, eu fiquei muito triste. O baú do criativo não abre nessa versão, ela não abre. Eu acho que é o rim do Minecraft 0.9. Mas o vídeo é o rim. Eu vou deixar aqui em cima da minha craft. Esse aqui é o lugarzinho de coisa, e esse aqui é o meu... Eu vou deixar aqui em cima da minha craft. Eu quero invadir o mundo dos inscritos. Sim, eu quero invadir o mundo dos inscritos. Deixem muito like para me abaixar o Minecraft 0.0.0. Para mim invadir o mundo dos inscritos, tá? Torçam para mim abaixar e também a ver com o Minecraft, tá? Torçam para mim abaixar também, porque eu perdi o download. Não sei como é que eu vou abaixar. Estava tentando abaixar pelo vídeo da aula que estava aparecendo ontem, porque eu não estava aparecendo OK. Me ajudem para baixar. Grava um vídeo para me ajudar. E aí, eu vou deixar aqui em cima de fazer essa última barreira. Tomei o rouco, galera. Lembrando que eu estou um pouquinho grimpado. Estou um pouco grimpado, mas eu estou com a voz da soma. Eu fôs a gravar, mas é o Minecraft, aí é a trava. É muito melhor lá, então... Eu vou deixar aqui, ó, boiando, boiando, boiando. O creep, o creep, tá aqui. Estou vou estar matando ele aqui. Mas se não, ele vai explodir, galera. Nessa versão, ele flode. Então, eu vou colocar aqui. E aí, vamosって... O que? Vamos lá, o mercado vem pra cá. E aí? 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 Só que nem parece que explodiu Só que eu explodiu E eu mando que eu sou bocado Explodão pequeno Explodiu Por exemplo, eu tenho bloco E esse jogo é bugado Olha que eu libertei Agora a sinta Está explodida E eu vou mostrar agora como se faz o bug Então bora lá Galera, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer É colocar uma cama Depois vocês vão ter que ficar assim Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar Essa laje E vão colocar aí depois um trilho Aqui tem que ser assim Tem que ser para frente Mas galera, quando eu resolver isso aqui já volto Com vocês, eu já volto Quando eu resolver um negócio Galera, eu vou ter que fazer aqui Porque não vai dar para não fazer ali Então Colocar uma cama Um bloco de distância Quebrar Quebrar Porque é a mesma coisa Deixa eu pegar o que se tem aqui E ele pode servir para alguma coisa Só que não né Porque não dá para usar craft Agora continuamos o objetivo do vídeo Agora eu vou colocar o trilho Aí Vocês pegam Uma crâmica de cama E tampa Aí vai ficar assim Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o trilho Colocar assim E vão pegar um carrinho Tem que ser Tinho Tem que ser Tinho Não vai dar Com toda a força Olha O que está feito Seu carrinho Agora eu não sei o que aconteceu Eu saí do manicureto Quando eu entrar Eu volto Tá galera Pronto galera Voltei E já foi feito o nosso bug É só vocês quebrar O bloco Agora eu não sei o que está acontecendo Não é? Eu entro agora sem pau Vamos usar O coisinho Vamos Entrar aqui de volta Nesse mundo Agora é só vocês E aqui E aqui montar Beleza Vocês já Estão deitados Baixaram do tutorial Deixa vocês deitadinhos Sem erro É por isso que eu estou meio gripado Tá? Mas esse foi o vídeo Então galera Fui E aí E aí E aí